Em 20 anos de governo do PT, o Piauí não mudou praticamente nada. Basta ver a campanha eleitoral de 2010. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, o então candidato do PSTB, médico Silvio Mendes, faz críticas ao governo que não possibilita aos piauienses permanecer no seu estado. Muitos têm que buscar a sobrevivência em São Paulo e outros estados brasileiros no corte de cana-de-açúcar, o que os praticamente invalida para qualquer outro tipo de trabalho. Vejam. O governador atual disse que não tem importância nenhuma nessa pia aqui. Para ele não era importante, era interessante agora mexer nisso. Sabe por que, Francisco e Raimundo Eugênico? É porque nós assistimos às ações de um governo que teve muitas oportunidades. Primeiro por ser do PT. O presidente da república, o presidente Lula, que sempre tratou bem o Piauí, poderia ter dado muito mais oportunidade e não deu, por conta de uma coisa que eles cantam sempre, a história do falado tão famoso projeto. Por que não fizeram esses projetos nos últimos oito anos, que são governo, que tiveram a oportunidade de fazer, e não fizeram? Por que não fizeram isso pelos piauienses? Jogaram fora uma oportunidade, que poderá não se repetir. Então, a questão do Cinturão Verde, que prometeram fazer em Teresina, isso não aconteceu. Ficou na propaganda. O Cinturão Verde, ele é importante porque desenvolve a cadeia produtiva, principalmente da fruticultura, da produção de frutas, que hoje, praticamente tudo que se consome no Piauí, vem de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, coisa que a gente poderia estar fazendo em Teresina, ou no Piauí, para dar oportunidade de renda, de emprego, de trabalho, para milhares de piauienses que continuam indo para São Paulo, corta cana. Por que não ficar aqui na sua terra, junto da família, para produzir o que tem mercado para vender? Então, isso é importante fazer. O desperdício de fruta aqui é muito grande. A questão do meio ambiente, que prometeram fazer essa história do Cinturão Verde, a prefeitura de Teresina, quando era prefeito, antes o Firmino, o Chico e o professor Alferraz, nós fizemos a maior horta urbana do Brasil, aproveitando as áreas da Chesse, onde não é possível fazer construção. Então, hoje, tem mais de 3 mil famílias que vivem, sustentam seus filhos, a partir dessas hortas, dessa produção. Poderá ser muito mais. Por que não fazer em Alves? Por que não fazer nas outras cidades? Por que não aproveitar as barragens para irrigação e dar renda e trabalho para as pessoas? Por que não criar peixe para matar a fome de quem tem? A estrada, Alves, a de Freitas, além de permitir uma maior produção da zona rural, do homem do campo, tanto do município de Alves, como também de José de Freitas, ele encurta distâncias. Então, o investimento que tem que ser feito, ele tem que ser feito em cima de resultados. Por que o governo não fez? Porque ele tinha aliados políticos, interesses políticos, influência de lideranças políticas, para fazer outras coisas. Para fazer onde tinha eleitor e onde tinha garantia deles continuarem no poder. Veja bem, essa noite nós visitamos a cidade de Buriti dos Montes, que é uma cidade que tem o dobro da área de Teresina, fica já perto da extrema do Ceará, de um clima maravilhoso, produtora de feijão, e a população vive, seja da produção de feijão, seja da carnaúba. O que aconteceu esse ano? Não houve produção de feijão. As mais de mil famílias, tanto de Buriti dos Montes, como de São Miguel do Tapuio, por serem prefeitos adversários do governo, de outros partidos, eles não receberam ainda o seguro-safo, que nós denunciamos que o governo atrasou o pagamento das parcelas. Quando nós denunciamos, ele se apressou e pagou. Mas não pagou a parte dele, que é a parte menor, porque é a parte maior do governo federal, e não repassou para cidades onde os prefeitos são adversários, como se ele, prejudicando o prefeito, não fizesse um mal grande aos homens que moram no campo. Lá em São Miguel do Tapuio, são mais de 1.600 famílias que não receberam o seguro-safo, por perseguição de ter uma cidade e um prefeito adversário. A estrada que liga a API que vai para Castelo, até Buriti dos Montes, o governador atual, o Wilson Martins, que é candidato, meu adversário, ele não é meu inimigo não, mas ele é meu adversário. Ele mandou retirar as máquinas exatamente porque ele não era votado na cidade de Buriti dos Montes. 20 anos depois, o que mudou? De acordo com o IBGE, nos últimos três anos, 140 mil piauienses deixaram o Estado em busca de oportunidades em outras unidades da federação. E isso acontece exatamente por falta de investimentos do governo do Piauí numa melhor condição para os próprios piauienses. É difícil viver num Estado em que a propaganda prevalece sobre a realidade. Eu sou o Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia. e aí